Olha só, um homem foi preso depois de agredir a ex-esposa em uma enteada com golpes de facão em Ilha Solteira. A gente tem as imagens, né? Coloca a imagem aí. O cara usou um facão, né? Pra poder agredir. Como é que pode, né? Que coisa! É a última notícia de hoje aqui do Brasil. Gente, a Laís Araújo vai trazer as informações pra gente desse caso gravíssimo registrado em Ilha Solteira. Boa tarde, Laís! Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Pois é, mais um caso de agressão à mulher, dessa vez em Ilha Solteira. O caso aconteceu em um bairro rural, né? Chamado Cinturão Verde. A polícia militar foi chamada pra atender uma ocorrência de desentendimento e encontrou um homem de 35 anos, bastante alterado e com ferimento na mão direita. Ferimento esse que teria sido provocado após esse homem quebrar uma janela de vidro com um soco. A polícia, a ex-companheira desse homem, diz que ela e sua filha haviam sido agredidas por ele com facão. Ele ainda tentou agredir os policiais, mas acabou sendo contido. O acusado e as vítimas, que apresentavam ferimentos nas pernas, foram levados para o pronto-socorro, onde receberam atendimento médico e foram liberados. O homem foi levado, então, à delegacia, onde foi registrado o boletim de ocorrência por violência doméstica e agora a polícia civil passa a investigar o crime, Fabiano. Muito bem, valeu, Laís. Obrigado pelas informações e o bom trabalho pra você. Então, tá aí um caso gravíssimo registrado aqui em Ilha Solteira, né? No final de semana de ontem, do fim de semana pra ontem, né? Um caso grave, a polícia investigando e trabalhando aí. Como é que pode, né? A pessoa tem a coragem de fazer cada maldade. Gente, o nosso Brasil Urgente vai ficando por aqui. Amanhã eu espero você, a uma da tarde, nos Donos da Bola. Hoje, 10 para 7, tem Band Cidade, segunda edição. Outras informações no bandmulti.com.br. Vem aí, José Luiz da Atena, com outras notícias. Olha só a situação aqui, hein? Vítima dentro do carro. A árvore cai e família aguarda a Enel, né? Exclusivo aí da Band, hein? Um abraço, até amanhã.